E as pessoas não percebem essas coisas, entendeu? Então, assim, é importante que a pessoa tenha essa noção de conhecimento, de segurança, de uma série de fatores que possam vir a ajudar ela numa situação de risco, entendeu? Eu já ouvi comentário do tipo, Cacau, você consegue fazer uma saída com salto, dando de salto? Eu queria mostrar o meu salto aqui, a agulha. Vou mostrar o meu salto a agulha aqui, adoro. O salto é 15? É, nem sei o tamanho agora. Mas é grande, é grande. Gente, eu sou uma mulher como qualquer outra, eu uso salto, eu uso maquiagem, eu uso cabelo solto, e eu estou atenta a tudo, todos os dias. Então, ah, mas você está há sete anos e cacetada no Krav Maga. Você sabe, assim, eu comecei da branca. Eu comecei do início. Eu não pulei etapas, eu não pulei faixas. Eu fui do início até o final. Então, eu acho que tudo vai da sua determinação, da sua força de vontade. Mas é lógico, o pessoal fala assim, Marcelo, pô, eu quero aprender, eu quero aprender a programar, que nem sem programa. Peraí, meu irmão, peraí. Eu comecei em 97, mano. Para, velho. Calma. Eu quero aprender a programar. Mas eu quero fazer... O cara quer saber já o lá o Z. Calma, vamos no A, B, C. O cara quer ir pro Y. Calma, meu irmão. Calma, velho. É muito comum a pessoa falar, ah, eu quero aprender a fazer a defesa de faca, a defesa de arma. Mas a pessoa não sabe fazer um soco, ela não sabe fazer um chute, ela não sabe fazer saída nenhuma. E aí que adianta. Chega na rua, é esse o conceito que eu queria falar. Chega na rua e toma um tiro, toma uma facada e fala, ah, mas a professora não ensinou direito. Não, a professora ensinou direito. É que você está tentando pular etapas. E as coisas têm que ser devagar, têm que ser gradualmente, entendeu? Na rua, você tem que ter todo, todo o maior, a maior atenção possível. Porque na rua, o cara não vai errar e ele não vai fazer que nem no tatame, que a gente vai fazer devagar para você poder aprender o movimento até você conseguir chegar a fazer ele totalmente completo. Na rua, o cara vai vir na maldade, ele não vai ter respeito nenhum pela pessoa, né? Sem contar que ele pode vir embriagado, ele pode vir com o uso de drogas, né? Então, ele pode vir muito mais alterado do que você espera encontrar alguém, né? Eu acho que o fato é justamente você não... Você, assim, você tem que ter valor à sua vida. Você pratica Krav Maga, você é experiente em Krav Maga. Mesmo assim, o cara vai chegar em você de uma maneira muito ruim, né? É o que a gente espera. Então, ele pode chegar junto com o uso de drogas, junto com o uso de álcool. A sua reação... Você pode falar mais fácil, drogado? Dá um peteleco. Não, na verdade, não, né? Não, não, não. Ele fica mais anestesiado, né? Muito mais difícil. Ah, é? Sim, porque o sujeito que ele se encontra no efeito de entorpecente, ele tá... Totalmente anestesiado, abombado, né? Exatamente, ele tá totalmente fora do padrão dele, né? Tem muita adrenalina correndo naquele corpo ali. Então, o cara... Você pode... Olha, eu vou ir muito longe, você pode pegar a noticiária aí do cara tomar um tiro e correr dois, três, quatro, quarteirão. Porque o cara tá... Enfim. Então, assim... E outra, uma coisa que é muito importante que eu falo em todas as aulas. O indivíduo, ele nunca vai estar sozinho. Ele sempre tá acompanhado. Porque ele é covarde. Ele não é um cara... Não é. Ele é um babaca, é um covarde. Ele é um covarde. É a mesma coisa que o cara que aplica o bullying, né, velho? É um covarde. O cara que tá sozinho é aquele cara que é a famosa saidinha, que o pessoal costuma dizer, né? O cara vai passar, meter a mão na tua mochila e sair correndo. Normalmente, é molecada que faz isso. Mas o sujeito, quando ele vai te abordar, ele nunca tá sozinho. Ele tá sempre acompanhado. Então, é muito importante você seguir essas dicas até que a Maíla acabou de citar aqui. Pô, a tua carteira não vale mais que a tua vida. O teu celular não vale mais que a tua vida. O Ricardo, que costuma... O Ricardo é o webinauta mais foda daqui. A Kátia, boa explicação, Cacau. A Kátia Silvia tá falando. O Ricardo perguntando... Já teve algum caso de assalto com alunos, pelo menos? Já teve. Já teve. Eu tenho alunos que trabalham em várias áreas, como banco, como área de segurança. Eu tenho alunos que trabalham em vários setores. E, inclusive, eu não vou falar nomes, né? Porque a gente tá no ar e tal. Mas eu tive um aluno que, com dois anos de Krav Maga comigo, ele trabalhando em um banco, ele percebeu o cara vindo pra assaltá-lo. E ele conseguiu se livrar do assalto porque ele teve muita calma na hora e pensou como ele iria reagir naquela situação. É muito importante ter a tranquilidade, né? Se ele tivesse se assustado quando ele percebeu... Ricardo, ela é faixa azul. É isso aí. É isso aí, faixa azul. Quando ele percebeu essa situação, ele já automaticamente conseguiu ter uma... Luciana Araújo, mulher treina igual homem? Lógico que não, né, velho? O homem tem aquele negócio de... ou não, treina igual? Não, a mulher treina muito melhor. Muito melhor. Melhor, né? Muito melhor. Melhor. O negócio de resistência. Eu acho que a mulher tem mais resistência que o homem. Depende da pergunta dela. A pergunta dela é uma pergunta que tem várias respostas. Mulher treina igual com os homens, a Luciana Araújo? Sim, sim. Treina igual, né? Ela treina junto com os homens, porque você vai encontrar na rua a dificuldade no público masculino, não é no público feminino. Porque quem vai estando... Marcelo e Uri... Cara, o Marcelo... Quem é o Marcelo e Uri? Marcelo e Uri... Beijão, Marcelo. Ele respondeu... Luciana, treina sim. É isso aí, Marcelo. Obrigada. Que irado. Que irado você... Amei, Cacau. Cátia, Silvia. Boa. Bora, Carmen, fazer aula. Vamos, Cátia. Vamos lá. Vamos fazer a galera. Nessa terça agora que vem? É quarta, né? Terça. Terça. Terça e quinta. Eu acho que eu vou... Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Eu estou preparado. Eu quero fazer isso aqui. A Karen falando, dando uma risadinha, é professora determinada, e amo o que faz. Você ama o que você faz, né? Eu... Como é nome? A Carmen? Beijo, Carmen. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonada pelo Krav Maga. Eu sou apaixonada pela... O Anderson também falou. O Anderson Siqueira, né? É aluno. Cara, meus alunos estão em peso aí. Você nem compartilhou, né? Mas compartilha amanhã. Compartilha amanhã, que a entrevista vai ficar aí. Aulão melhor professora, Thali Tarão. Vamos começar usando a gente. Thali Tarão. Thali Tarão. Marcelo e Uri, tamo junto. Muito bom, sensacional. Infelizmente, a gente tem que acabar aqui o programa. A gente vai ter que ficar por aqui. Tem muita foto pra mostrar aqui. E olha, 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 bicho. Eu, sinceramente, essas coisas, quando o pessoal fala pra mim, indica pra mim, e eu acabo conhecendo, as perguntas que eu tinha que falar, que eu marquei aqui, eu fiz, eu faço, eu faço um laboratório da banda. eu faço um laboratório do meu convidado. Pode ser o que for, cara. O cara vem de... O cara vem de brigadeiro. Eu vou fazer... Eu quero saber qual é o leite moça que ele usa, qual o leite que ele usa, qual o granulado, entendeu? E amanhã eu já tenho uma banda aqui. Amanhã... Mano, mas amanhã vai ser irado aqui também. Pode ser tanto quanto hoje, que vai ser os poetas da nova era, meu irmão. Os caras da Praia Grande, que fazem o reggae, raiz, root, estilo Bob Marley, vai estar aqui amanhã. E eu... Quero... A puta pedida que se... Cara, dá pra você voltar? Vamos fazer mais vezes? Vamos, vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes aqui? E aí, a próxima que eu viro, eu venho pra fazer uma demonstração. Demonstração, né? E você traz um aluno. Pode você trazer um aluno? Pode trazer, pode. Eu, aliás, eu chamei uma... Por que eu não pedi aquilo? Eu chamei... Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Aqui tem um espacinho aqui, que é mais ou menos aqui, um quarteiro, não, mentira. É um espaço bem pequeno aqui, que você já conhece do garagem. Você vem com... Já vem com kimono. Sim, sim. Não, eu venho com roupa normal, a gente faz, depois me troca, coloca o kimono. Põe o kimono, só por cima. E aí, pra gente poder ver, e aí você vem com o aluno, você desce o cacete, né? Eu chamei o Fábio pra vir. Eu chamei o Fábio pra vir. Mas o Fábio não quis vir. Sabe o que ele falou? Eu não posso ir hoje. É. Mas em outra ocasião, eu posso. Ele ficou com medo de você. É, eu chamei ele pra vir. Com medo de você. Tá aqui. Eu falei pra o Fábio aqui, ó. Falei, Fábio, vamos comigo, vamos lá. Ele falou, ah, não vou poder. Faz aquele depósito amanhã. Mas tudo bem. É, aquele negócio. Aqui, ó. A Carolinha chegou aí, passei seu celular pra ela. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Mudança de planos. Tá com medo. É medo. Então, eu senti também, eu senti também que ele ficou naquela, porque vai pegar eu pra demonstração, não vou, não vai rolar, não vai dar certo. Vamos fazer no próximo. A pessoa tá pedindo. Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Marcelo, deixa meu convite pra galera ir até lá, academia. A demonstração a gente faz lá, tá? Vamos fazer. A galera, ela tá dando aqui um dia de graça, um dia de experiência, uma aula grátis pra, não é sorteio. Você quer ir lá, vai fazer. Pode falar que viu o programa, né? Não, tem que falar que viu o programa. Tem que falar que viu o programa. Vai lá e vamos fazer junto lá, vamos fazer junto essa aula. Se o cara falar que viu, se o cara falar que viu o programa, eu dou dois dias. Se o cara não fala nada, é porque como eu sempre dou um dia pro aluno, sempre dou um dia pro aluno. Então vai eu, a minha mulher, e vai minha filha tem 12 anos. Pode, né? Pode, lógico. Minha filha também bate. A tua filha, a gente já trabalha com ela. Já é forgada, minha filha. Aprendendo o Krav Maga, de verdade. É mesmo. Do seis a doze anos. Porque do seis a doze tem uma preparação de... Do seis a doze anos é aquela parte mais lúdica, mas... Posso fazer uma pergunta? Claro. Porque eu ensino a minha filha, por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui. Calma aí. O pessoal me reclama muito aqui, sabe? O pessoal reclama muito comigo. O pessoal reclama comigo. E eu quero que quem reclama comigo vá pra puta que pariu. Este foi o presente que eu dei pra minha filha aos 10 anos de idade, ó. Este foi o presente que eu dei pra ela. O pessoal reclama comigo. Eu tenho minha ideologia. Minha filha é minha e eu que o criou ela. Eu acho que o bullying na escola é muito do que a pessoa é criada em casa. Sabe, eu costumo falar. Eu lido muito com criança. Eu... Meu irmão, o pessoal te chamou de gordo? Chama ele de magro. Ah, o pessoal te bateu? Bate também, cara. Sabe? A minha filha... Tá aqui o presente que eu dei. Esse canivete aqui, ó. Aí pode vir assistente social, a puta que pariu. Eu bato no peito, eu me garanto. Isso aqui é da minha filha, ó. Fala assim, ó. Minha filha tá pegando muito... Minha filha pega muito Uber. Uber. E agora... Cabify. E eu falo assim, filha, se você vê um caminho que você não desconhece, ele tá te levando pra um terreno baldio ou pra um morro, enfia isso aqui, ó. Aqui, ó. Na jugular dele. Eu ensino isso pra minha filha de 12 anos. Você que é da assistente social, pode me denunciar aí. Eu canso de falar isso. Lógico que ninguém me denuncia. Porque eu sou pai, eu sei. Mas assim, ó. Tá aqui o presente que eu dei pra minha filha. É um canivetinho. Não é o suíço, mas é um canivetinho bem legal. Esse presente é da minha filha. E na verdade... É do bullying das escolas. Na verdade, Marcelo, como a gente tá falando de arte marcial, eu vou entrar nesse conceito. Eu acho que o aluno, ou a pessoa que procura uma arte marcial, por exemplo, ela procura justamente buscando a segurança que ela não encontra fora de um tatame. E quando ela acha essa segurança, ela tem tamanho conhecimento tão grande que aquela caneta que você segurou na mão pra ela é a maior arma do mundo. Ou então, um palito de dente é uma arma. Então, assim, uma chave na mão dela é uma arma. Então, assim, o que falta pras pessoas hoje, além da segurança pública, que a gente tem um déficit muito grande, além disso, o que falta pras pessoas é conhecimento. Porque enquanto o cidadão, o indivíduo, ele ganha um leque de informações pra poder como te abordar, como fazer, deixar de fazer... Porque se você entrar na internet e pesquisar, você acha um monte de coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, talvez. Se ela tivesse uma técnica. Sim, sim. Nós vamos lá, vamos começar a Gabriela, vamos começar a Gabriela, porque daqui a pouco vem um monte de gente, como já aconteceu aqui, me encher os culhões, sabe? De chegar, não, mas você vai dar um canivete pra sua filha...